TV Princesa do Vale, programa Hora do Esporte, está aqui hoje no Cirão de Icó Ceará, né? Transmitindo pra vocês aí com muito amor e carinho, um grande amistoso de Icó e a seleção de ouro branco, modalidade vôleibol, viu pessoal? O time de Icó aí, sai uma reação aí nesse segundo sete, o time volta melhor o Cala na recepção, o Partilho Naldo levantou o Álvaro, bateu ali nas costas pega no contrapele do atleta número oito, Ozean vinte e quatro, dezenove é o jogo para Icó, viu? Esse segundo sete encorvei muito bem, está por esse, está por esse para empatar o segundo sete, Cauã saca bem esse do atleta Cauã Pessoal, um a um nos sete, um a um nos sete, agora vai para o último sete né? Chamados Ty Blake, quero aqui primeiramente agradecer a Deus agradecer ali meu amigo Barão, cinegrafista aqui o diretor do Cirão, Ferreira quero aqui agradecer também o vigilante Jamil, né? nos tratou a gente muito bem aqui, parabéns aí as duas equipes Icó e a equipe também do ouro branco jogando muito bem aqui sai o empate, e agora vamos para o terceiro sete, ver quem ganha, né? show de bola, a gente volta já, pessoal o jogo saiu de um a um aqui nos sete e agora é o terceiro sete para ver quem vence o jogo, amiz todos Marcelo no ataque, explora o bloqueio quinze a quinze é o jogo então o ponto foi para o time do ouro branco, dezesseis quatorze Marcelo na recepção, aqui é o último sete Jonas na recepção, passou de segunda Cauã levantou, Marcelo ataca bem Marcelo aí converte o ponto para Icó primeiro sete, pessoal, saiu saiu vinte e cinco a doze para o ouro branco aí o segundo sete, Icó ganhou de vinte e cinco a vinte e agora aqui é o último sete para ver quem ganha, o amistoso tá de quanto aí, Juiz? dezessete e quinze para a seleção de ouro branco quero aqui agradecer ao diretor Ferreira da escola Cirão, agradecer ao vigilante Jâmio vigilante Jâmio, agradecer aqui as duas equipes, desde já estão de parabéns Icó e Ouro Branco partiu o Renan, ataca muito bem Marcelo ali na disputa, ponto para o Icó é isso aí pessoal, é isso aqui é o último sete agradecer ali ao cinegrafista Jean-Claude Barão ali nas filmagens, viu? TV Princesa do Vale, programa Hora do Esporte você que não é inscrito ainda, corre lá, se inscreva compartilha, comente levando a emoção aí, valorizando o atleta cearense do interior Marcelo na recepção partiu Marcelo ponto para Icó, jogo bem disputado 17 a 17 pessoal, 17 a 17 é 25 pontos, quem venceu aqui ganha parabenizar as duas equipes desde já Pedro, bola vai para fora, bola vai para fora bola vai para fora tirou ali tinta da linha 18 a 17, Ouro Branco Álvaro na recepção, subiu abriu dois pontos de vantagem dois pontos de vantagem para o time de Ouro Branco 19 a 17 atleta número 8 Oziano Saki partiu no levantamento partiu Marcelo defendeu, partiu 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 Cauã a bola não para e esse rali merece o seu like merece aí o seu comentário partiu o número 11 no ataque ele de Ouro Branco Islã ponto do atleta Islã de Ouro Branco você que é torcedor aí da seleção de Ouro Branco de voleibol se inscreva no canal comente aí o que vocês acharam desse belo ataque do atleta Islã número 11 é isso aí show de bola estou aqui com o atleta Felipe da seleção do Ouro Branco atleta da seleção de voleibol Felipe me diga aí o que você achou da partida dê sua opinião boa noite a todos a TV Princesa do Vale está cobrindo aí nosso jogo um prazer imenso a gente teve a enfrentar o time aqui do Icó o jogo está bem equilibrado 2x7x1 por enquanto as duas equipes jogando como irmãs que são uma parceria imensa que a gente tem com o voleibol do Icó e estamos muito felizes os dois times equilibrados mostrando seus níveis de voleibol e é isso aí estamos aí obrigado mais uma vez estou aqui com o atleta Jonas da seleção do Ouro Branco voleibol Jonas me diga aí o que você acha do apoio aí a modalidade de voleibol nosso apoio é excelente agradecer ao nosso prefeito que a gente está treinando sem quadra a gente não tem quadra joga no meio dos espinhos no meio de lixo escombros restos de animais cachorro lá e a gente não tem uma quadra para treinar e a gente se satisfaz a gente está lá com um projeto muito bacana que tira vários jovens da rua e coloca dentro do vôlei e mesmo assim a gente não tem apoio de nada e de ninguém se por acaso alguém da Secretaria de Esporte de Lavras da Mangabeira vê esse vídeo olhe para o Ouro Branco por favor e veja que lá tem atletas de alto nível que estamos disputando contra o Icó uma belíssima equipe estamos disputando de igual para igual no demais são todos meus amigos e o recado para eles é que jogue mais que eu vi foi para ganhar estou aqui com o atleta Marcelo atleta e presidente da seleção vôleibol e coense Marcelo me diga aí o apoio que você está tendo hoje a seleção e coense para a prática esportiva primeiramente boa noite e agradecer a dever princesa do vale e infelizmente a questão de apoio que a gente tem hoje para o vôleibol é pouquíssimo mas nem por isso a gente vai parar de competir estamos aqui hoje com a equipe do Ouro Branco que a gente convocou para fazer um amistoso infelizmente a gente também está em desfalto de alguns atletas mas mesmo assim a gente veio para competir e confraternizar aqui com os amigos do Ouro Branco estou aqui com o atleta Cauã um atleta este revelação da seleção e coense de vôleibol atleta que vem evoluindo muito calma, me diga aí o que você achou da partida o que você está achando aí jogando na seleção e coense na seleção e coense durante muito tempo no ICO houve várias seleções essa é uma seleção nova com atletas renomados atletas bons e o time está se entrosando o jogo hoje o Amistad Juros está sendo muito bom é algo que nunca tinha visto um time novo que está jogando bem e é muito bom porque isso incentiva o esporte na nossa cidade certo? e eu agradeço demais por a cobertura da TV aqui no nosso esporte e eu agradeço demais 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 Obrigado.